Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Vaianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Vaianá Eu vou de um povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Vaianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Vaianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Vaianá Ai outra vez, apresenta meu Vaianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Vaianá Baianá 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 Tive a ordem, pareja, pareja Tive a ordem, pareja, pareja Tchau. Tchau. Tchau.